mas e agora a gente tem microfone ó e isso ou o smr eu vou fazer um smr faz mostra isso aqui, mostra isso aqui, vamos chapar ele pra caralho Fala galera, como vocês estão? Vocês estão suave? Galera, o seguinte, no vídeo de hoje é mais um vídeo de react, mas não é um react simples, é um react da câmera noturna que a gente deixou naquele casarão como vocês viram no vídeo passado Galera, o seguinte, como vocês podem ver, estamos aqui com o Brunão, é isso família, o Brunão ele adora passar microfone no furico Mentira, eu nunca fiz isso na vida Galera, o seguinte, como vocês viram no vídeo anterior aí, é, puta, como que eu vou explicar mano, aconteceu tanta coisa aí, tanta coisa Que você me lascou Não, eu tenho aqui a comprovação que eu tenho um atestado médico que eu me feri durante uma exploração, tá? Eu me feri, eu tenho um atestado médico aqui pessoal, ó, aqui ó, não tá o nome da médica Eu tive um, um CID S, tá mostrando aqui ó, não, ó, aqui ó, um CID S909, que é uma luxação grave, pelo que a médica explicou é isso, mas aqui é o coisa, eu fui no médico pessoal, muito obrigado pelas mensagens que vocês mandaram, de preocupação Eu fui no médico, fiquei cerca de, que hora que eu entrei lá? Tá aqui ó, eu entrei, era 22h37 da noite E 5 E 5 segundos 5 segundos, você já não falou segundos Do dia 8 E eu saí de lá, era 4, mais de 4 horas da manhã Então eu fiquei, 5 horas? Pra ver se o meu tornozelo tava trincado ou não, porque eu já cheguei a trincar esse tornozelo, usei gesso, até perdi um emprego por causa desse, desse evento que aconteceu aí, que eu tenho trincado, quando eu era menor E eu tava com muito medo disso, mas muito obrigado pelas mensagens de preocupação, eu tô bem, foi só uma luxação mesmo, e tá tudo ok Bom, agora vamos aos pontos Galera, é o seguinte, eu vou explicar um pouquinho do contexto, eu quero, e o Bruno tá aqui comigo, porque eu quero que ele explique o que aconteceu do momento que ele estava lá no, indo buscar a câmera noturna Porque tem um outro fator também, que já eu vou falar, por conta da queda que teve na câmera, o final da gravação foi corrompido Bom, como vocês viram nos vídeos anteriores aí, eu fui sozinho nesse casarão, onde eu não encontrei um cara, mas havia um cara dentro do casarão Em que lugar da casa, eu não sei, mas ele estava dentro da casa E conforme eu fiz o react daquele dia da câmera noturna, eu pedi pra vocês encher o saco do Brunão, pra que ele pudesse voltar comigo lá E foi isso que aconteceu Então, ao chegar no casarão, ele já sabia de tudo, e eu já tinha contado pra gente não perder tempo esperando lá, porque é um lugar perigoso, como vocês podem ver Eu já tinha explicado pra ele, a gente tinha mais ou menos uma noção de onde poderia deixar a câmera noturna, e a gente foi até o local E quando a gente chegou no local, a gente pode ver que o lugar já estava sendo vandalizado, roubado, havia bosta de humana no lugar Um outro ponto também que é muito importante, é que quando a gente estava gravando ali na perda, é meio escroto falar isso, mas perto da bosta A gente viu aquela luz lá do fundo, que parecia, tipo assim, ela estava bem longe, mas ela parecia muito estar se aproximando E só que não era uma luz de lanterna ou algo do tipo, era uma luz, tipo, parecia, tipo, o lampião, né? É, um farolete Um farolete, alguma coisa assim Então, poderia ser uma pessoa, tipo, ah, pode ser um caçador, porque ali tem um pessoal que faz caça Como vocês viram em outros vídeos, a gente escutou farolhos de cachorro, que pode ser que seja cachorro de caça também E fora isso, não tem nenhuma propriedade ali perto, então só poderia ser isso, no caso E também tem um pessoal que faz a lavoura ali, né? Que tem um, tem canavial, tem o abacateiro Que eu já vou falar sobre o abacateiro, porque esse cara é um pilantra E... e é isso A gente deixou a câmera noturna, viu todos esses vestígios aí Não tinha também a ração de cachorro, que da outra vez que eu fui sozinho tinha a ração de cachorro Tanto na cozinha, quanto no... Lá no buraco No buraco lá, tinha um saco de ração E beleza, a gente deixou a câmera noturna, só que ao voltar na... pro carro Que a gente iria pra aquela vila, lembra que a gente foi naquela vila lá que tem a capelinha e tal Que a gente prometeu que ia passar o K2 A gente iria deixar a câmera lá e voltar pra essa vila Só que ao chegar no carro, eu torci o tornozelo numa vala onde tinha passado um trator Que aí foi onde vocês viram o trecho, que eu comecei a chorar e tal, porque tava uma dor insuportável E a gente decidiu ficar esperando um pouco distante da casa Até dar um momento que tipo assim, mano, eu não tava aguentando A gente chegou cerca de uns 50 minutos por aí E a gente voltou Só que eu não consegui andar o Bruno teve aqui sozinho E aí é só parte do que você conta, o que aconteceu com você lá Já sem reagir assim? Não, conta o que aconteceu Porque tipo assim, a gente vai estar reagindo A câmera noturna que foi deixada lá Ah, entendi Por mais que corromper o vídeo, tem ainda trecho Tem uns trechos que dá pra ver Que minto, ó, a gente não ficou 50 minutos, mano Ó, de vídeo, ó, tirando a parte que ela foi corrompida A gente tem aqui, ó, tem a parte que tá corrompida Que não tem como inserir aqui Tem 1 hora e 44 segundos Então a gente não ficou 50 minutos Ah, mas eu acho que também foi o meio tempo da gente descer até lá Pode crer, pode crer, até chegar no carro também Pode crer, pode crer Tipo, foi tudo isso, né? É, aqui pessoal, aqui que eu tô olhando aqui já Sem ter o arquivo corrompido Tem aqui 1 hora de gravação em 44 segundos 21 milésimos, pra ser mais exato Então a gente ficou um pouco mais de 1 hora lá, tá ligado? Desde o trecho aqui que deixou a câmera Até o momento que o Bruno pegou a câmera Aí a gente vai estar reagindo a isso Mas eu queria que você contasse o que você viu Porque depois você contou pra mim Que tinha visto o facão e tudo mais, tá ligado? E eu não tava lá perto, tá ligado? É, a primeira coisa é que eu cheguei lá Parecia ter uma sacolinha que não tava antes No chão Sacolinha Aí eu não lembro Eu vou ser sincero Eu não lembro se aquela sacolinha tava ou não Só que por fato de eu estar sozinho e estar meio desesperado Eu já fiquei reparando em tudo Aí eu vi aquela sacolinha, achei esquisito Aí a primeira coisa que eu fiz foi olhar pra câmera Pra ver se a câmera tava lá Pra ver se a câmera tava lá Aí fui, vi que a câmera tava lá E comecei a andar em direção à câmera Na hora que eu comecei a andar em direção à câmera Que eu consegui iluminar pra dentro da casa Eu vi que tinha coisa em cima da pia Certo No vídeo eu reparei Só que eu não consegui identificar Que a gente sabe que não tava antes É, porque em cima da pia Eu lembro que tinha uma garrafa pet Eu não lembro Eu lembro que tinha na pia Tipo, dentro da pia tinha uma garrafa pet Tipo, já vazia já, tá ligado? Não, mas tipo, tava em cima a parte da porta Certo Aí eu falei Puta, mas não é Veio aqui agora, pô Que não tinha nada Aí me bateu Tipo, daquela luz Que tava saindo de lá de onde tava E vindo atrás da gente Pode crer Aí eu falei Puta, o cara Será que o cara tá aqui? Aí tipo Aí eu fui Subi lá na escadinha E comecei a escutar Mas tava longe ainda Aí eu comecei a escutar Bem de longe Uma voz Longe dentro da casa ou longe? Não, parecia ser fora da casa Mas não tava dentro da casa Parecia ser fora da casa O que que eu pensei? Falei Puta, alguém lá na estrada Pode ver que eu até Tem uma hora que eu comento Falo Puta, alguém viu o carro do Luan lá E tá trocando ideia com ele Eu achei que era na estrada Aí eu falei Puta, acharam o Luan lá Vamos arrumar alguma treta com ele Porque tá lá e pá Perguntando alguma coisa Aí eu falei Puta, deixa eu pegar a câmera logo Pra gente poder ir embora Só que também Eu tava preocupado De mostrar também Os negócios que tava na pia Eu queria ver o que que era Mas você viu o que que tava lá em cima da pia? Eu vi Porque eu lembro que você viu Tipo, você tinha falado pra mim Que era uma Era tipo roupa Tipo roupa E um facão E tinha um facão Por cima da roupa Parecia que alguém colocou uma roupa Que ia trocar Porque tava dobrada a roupa, mano Não tava jogada A roupa tava dobrada Assim em cima E tinha um facão Parecia que tava guardando ali Que a pessoa já ia ali Buscar Ou sei lá Se a pessoa foi lá pra posar Alguma coisa do tipo Nisso Daí eu fui tentar pegar a câmera correndo Pra já tentar gravar rapidão Aí começou a aumentar Ficar mais alta a voz Como se a pessoa estivesse entrando na casa? Isso, como se a pessoa estivesse caminhando E entrando pra casa Parecia que ela tava até na outra casa Se liga Então, isso que eu até ia comentar Desculpa cortar Mas tipo O complicado É que tipo assim Ali é uma propriedade muito grande Grande Tipo, tem a parte da piscina Tem um casarão Tem uma outra casa Que parecia que era de caseiro Tem uma outra casa Que é tipo Como se fosse a garagem Que tem a capela ainda Que tem a capela Entendeu? Tipo assim, a gente Acho que a única vez Que a gente mostrou Foi a vez que a gente foi Com o Lucão, mano As outras vezes Tipo, quando eu fui sozinho E tudo mais Eu não olhei lá Tá ligado? E vai que tem uma pessoa lá Vai que agora Tem uma pessoa Tá meio morando lá Então Tá ligado? Aí eu ouvi desse lugar E eu ouvi se aproximando Aí de repente Eu consegui identificar O que a pessoa tava falando Até então Eu não tava conseguindo identificar Aí a pessoa tava me xingando Tá ligado? A pessoa tava me xingando Mandando eu sair de lá E perguntando se era eu Que tava mexendo Nas coisas da casa Roubando esses barulhos Tipo, insinuando isso Falando Ah, é você que tá vindo aqui Você tá mexendo Nos bagulhos da casa E não sei o que Eu não lembro certinho As palavras que a pessoa Falou Mas meio que foi nesse sentido Foi nesse sentido Tipo, insinuando Que eu que tava indo lá Que eu que tava roubando Porque a gente percebeu Que tem uma pessoa Que tá indo lá Sim, tão roubando Tão roubando a casa Tão indo lá pra roubar E nisso tudo Aí começou a ficar O barulho começou a ficar Mais próximo de mim Aí foi a hora que eu ouvi Eu ouvi como se fosse um gatilho Mano Pode por aí, mano Que eu tenho certeza Que vai dar pra ouvir No trecho No trecho da gravação Da sua GoPro Eu escutei Mano É assim Na minha opinião Sabe o que parecia? Pô Eu moro aqui perto Eu já escutei muitas vezes Mas tipo assim O gatilho Mas só que parecia muito Que tava colocando as balas Num tambor Tá ligado? Sério? É O que eu acho Que era isso Tipo, colocando as balas Num tambor É um barulho muito seco Saca? Tipo De ferro com ferro Saca? Então Tipo Não, mas Assim Na minha opinião Parecia que fosse algo Relacionando a arma Na hora Tipo Eu fiquei preocupado De ser algum bagulho de arma E como é uma fazenda, mano Com os caras Do armado Tipo Do armado lá E pá Eu falei Mano Eu tentei Eu tentei trocar ideia Falei Puta Acho que eu vou conversar Explicar Vai que também Eu consigo É A pessoa Essa pessoa É a pessoa que cuida daqui A gente consegue Tipo Mais vezes Tranquilo Ou até conhecido da família Alguma coisa assim Conhecido da família A história certinho Do lugar Tipo Dá pra gente criar mais conteúdo Às vezes passando a noite Porque a gente sabe que O cara que tá lá Tipo O cara meio que cuida Pode deixar O aval ali Pra gente passar a noite Pá A minha A minha intenção era essa Então agora Agora que O maior brisa Agora Lembra aquela vez lá Que a gente foi com o Lucão Por que a gente saiu correndo Com o Lucão O que a gente escutou Porque a gente ouviu barulho de tiro Barulho de tiro Entendeu Então tipo assim Pode muito ser a mesma pessoa Sei lá Tá ligado Pode muito bem ser a mesma pessoa Não dá pra Também não dá pra afirmar Que seja a mesma pessoa Mas E outra pode ser A gente tá especulando Pode ser alguém que cuida Mas também pode ser alguém Que não tenha nada a ver Nada a ver com o bagulho É Mas Na minha opinião A gente vai estar reagindo Na câmera noturna Mas dele já A minha opinião sobre isso É que tipo assim A pessoa ela conhece o lugar Conhece A pessoa conhece o lugar Porque tipo assim Acho que o A gravação mais marcante Assim Da câmera noturna Foi nessa casa Que a gente conseguiu Identificar Conseguiu Registrar a pessoa entrando A pessoa tava descalço Quase que pegou o rosto dela Foi por Mano É porque tava muito escuro Tipo A gente deixou numa posição Muito baixa Quase que pegou o rosto Da pessoa Mas deu pra ver Aquela pessoa tava descalço A pessoa tipo Conhece o lugar Quem que insanciência Assim Tipo assim Que não conheça o local Vai andar descalço Tá ligado E outra Eu penso em muita coisa também Às vezes pode ser alguém Que tá foragido da justiça Porque mano Não é comum Pra uma pessoa Tipo Querer Morar num lugar desse É Pra mim não é comum Tipo Não tem Mano Não tem conforto nenhum Ali Tá ligado Não tem uma cama Não tem nada E também tem a questão Dos cachorros Mano Tinha ração de cachorro Lá Agora eu não sei Se tipo Soltaram o cachorro Ali na propriedade Você vê que o cachorro Pode fugir em qualquer momento Né Se não tiver preso Mas tinha muita ração Mas tinha muita ração lá Tá ligado Tipo assim Tinha um outro saco de ração Lá naquele buraco Lá do chão Meio que tipo Pra Tem estoque Saca Pra continuar tratando o cachorro Pode crer Então não sei mano Tipo assim Se essa pessoa anda com o cachorro Se é um caçador Não sei Mas é muito estranho Pra ser sincero Essa casa Pra mim É uma casa que Eu já não tô com mais vontade De voltar Ainda bem Não tô com mais vontade Eu não volto mais lá não Depois Eu acho que tipo assim Eu acho né Eu sinto umas paradas assim Tipo que as vezes acontecem Certas coisas Pra tipo assim Basta Acabou Já era Nesse dia mano Eu torci o tornozelo Aconteceu com você Tipo você ir lá Ter que sair correndo Porque tinha uma pessoa lá dentro Entendeu Então tipo assim Eu acho que algumas coisas Dão sinais Pra tipo ó E o louco mano Parou parou Tá ligado Foi um perigo muito grande Que não passou lá E se tipo Sei lá mano Vai saber a intenção da pessoa Então Não dá pra ficar Ah mano Dando moleza assim não Não É muito perigoso lá velho E outra Se o cara pega nós ali fi Já era mano Já era Porque É tudo longe lá Tudo longe Ninguém vai escutar nada A polícia nunca vai encontrar a gente Nunca mano Nunca Nunca vai encontrar nós E mano Sei lá O cara vai tá com a chave do carro Vai tá com tudo O cara mano Leva o carro pra onde ele quiser Depois volta pra lá E já era mano Acaba com o nós Já era Então tipo É bem complicado Nessas zonas rurais assim Eu acho que é um lugar Um pouco mais complicado Porque o pessoal é armado E tudo mais Então É meio Embaçado Então vamos lá Já expliquei diversas vezes A gente vai tá olhando pra lá Porque é onde tem o editor A gente consegue passar rápido Passar lento Tudo mais Aproximar Já expliquei diversas vezes E nessa tela aqui É onde a gente consegue Viver a tela inteira Do que foi gravado Lembrando também Que aqui de gravação Que a gente tem aqui É 1 hora 44 segundos E 21 milésimos Tirando o fato de que Quando o Bruno Foi retirar a câmera Ela caiu E corrompeu O último arquivo Então provavelmente Teria alguns minutos Aí a mais De arquivo Se não fosse A mãozinha do Bruno Que né Mano Eu fui sozinho Sai correndo Quase quebrou minha câmera Quase quebrou minha câmera Bom Mas enfim Mas enfim pessoal Vamos lá Sabe um outro fato mano Que na edição A Mazinha mandou pra mim Que sabe a parte Que a gente tava na piscina Tem um trecho Que a gente tava na piscina Quando eu viro a câmera Assim ó Aparece dois olhos mano No meio do mato Juro 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 E cadê Quer ver ó Ah tá No teu Já A Mazinha mandou pra mim Ok Ah é do outro vídeo Ó quer ver Tem um trecho aqui ó Ó na parte da piscina Ó Aparece dois olhos ó Fica vendo Fica vendo Tá E aqui ó Aqui ó Aqui é a parte Que onde eu vou ficar Mano Vem do mato Olha lá Não Tá tudo perto aqui mano Não é pra cá Ele ó Aparece dois olhos ó Caramba A Mazinha tem um zóio Também que eu falava pro senhor Pelo amor de Deus Como que ela viu isso aí Deixa eu ver Ah não Vai passar lento ó Ó lá ó Nossa Tava muito perto Parece dois olhos não é Parece Tava muito perto véi E você vê que tipo assim Aqui é um trecho Que tipo É na parte da onde Que supostamente Era pra visita Era quarto Então tipo Quarto não tem azulejo Sim não Porque o azulejo Tipo assim Replete tá ligado É um lugar que não tem Nada que brilha ali Mano é bizarro Tipo Aqui tá meio coisa Mas tipo É dois olhos É tipo um a cada ponta Tá ligado É bizarro E é baixo Parece ser de um bicho né Porque parece ser De baixo Tá ligado É baixo Mas enfim Vamos lá ó Cadê Aqui ó Então pessoal A gente vai analisar primeiro Os pontos de áudio Pico de áudio Que assim Já vou deixar bem claro Que o único pico Aparentemente É só os trechos De início Da onde tá deixando A câmera E depois Pelo que eu tô vendo aqui Não tem nenhum outro ponto Pico né De áudio A gente vai ter que analisar Tipo assim O vídeo em si Pra ver se tem alguma coisa Que acontece Bom Então aqui no início A gente Caçando um lugar Pra deixar Que inclusive Inclusive ó Esse ponto Que você colocou aqui Você colocou de ponta cabeça Que era um ponto bom Até aí mano Não Se bem que não Porque eu acho que Se ele entra sem luz Não pega Não pega Só com a iluminação Agora que nós iluminamos Lá no fundo Não aparece É É um ponto bom Se fosse de dia Tá bem escondido Tá ligado Bom Beleza Aqui Aqui você decide Colocar no Primeiro pilar Virado pra entrar Da casa Que tava difícil De pôr Olha O louco Mas ficou top Demais O posicionamento Nossa Quem passa aqui Pega muito Ficou top Ficou bom pra caralho Essa posição Ficou bom pra caralho Não Beleza Beleza Aqui Você tá vendo Algum ponto de áudio Tipo um pico de áudio Não Tipo ó No editor Não Não tem não O único pico é aqui É no início Abre a linha Mano Pra ver se tem Será que eu posso fazer Se eu aumentar aqui Ó Tá vendo Se eu aumento Se eu estouro o áudio Ele aparece que tem alguns picos Eu vou estourar o áudio De tudo Aqui tem um pico Mas será que tá gravando o áudio Eu tô Mas como que não vai ouvir Não Eu vou deixar com você o fone Se você escuta Vê se você tá escutando alguma coisa Se você escutar Você fala Tá 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 escutando né Será que você não tá escutando nada Tipo tá escutando Tipo tá escuteado PÁ Tá ouvindo Então beleza Ó Esse aqui já é um ponto alto Aqui ó Vai Não usou O que que é Tem nada Não porque não apareceu nada na tela Não tem nada Mas é o que Tipo Nada Ó tem outro aqui ó Eu tô lendo a tela Você fica falando Eu não ovo Ovo Não Nada Será que esse fone tá certo? Tá pô Deixa eu ver Você tá na Disney mano Não é possível Fode pá Não tá rolando nada aí não Onde virar o lado adianta? Vai mano Não tipo assim Eu tô escutando É um chiado Porque a câmera O áudio dela é ruim mesmo Tipo tem um chiado Mas nesse pico aí Não mostra Não aparece nada Não aparece nada Diferente Era pra parecer Alguma coisinha né Tem um barulho? É barulho Mas tipo Parece ser um barulho Bem longe Saca? Não parece ser tipo Na casa Parece ser um barulho Distante ó Deixa eu ver Parece ser um barulho Distante Ele é bem Bem baixinho mesmo Bem baixinho mesmo Eu vou aumentar Vou aumentar no máximo Aqui pro senhor Aumenta Parece ser bem distante Foi de novo Deu pra ouvir agora Aqui tem um outro Esse aqui parece ser mais alto Vai É barulho É um barulho É um barulho Que parece ser Sei lá mano Tem um outro aqui também Ó Os barulhos são até meio parecidos Entre eles Entendeu? Mas tipo Não aparenta ser tipo Próximo né? Não parece ser bem longe Mas Não sei lá Olhando aqui na casa Aqui Tipo nada Nada passa Não tô conseguindo nem de final Às vezes também Sabe o que pode ser? Algum bichinho Não mexendo na câmera Mas tipo Sei lá Algum bichinho Porque você não olhou Se tinha bicho ali né? Era um ninho de passarinho Pode ser que seja algum Algum bichinho ali Saca? Às vezes o áudio tá tão alto E estourado Às vezes os bichos ficam voando Em volta da câmera E eles batem no microfone Aqui tem mais três pontos Nada? Não Esse quase não dá Não é um áudio identificável Tipo não dá pra saber o que é Muito baixo Esse é um barulho muito parecido também Com os outros? Com os outros Ó e tem outro aqui ó Esse é diferente Esse já é muito mais forte Mas parece ser próximo Parece ser mais próximo Mas tipo assim Na imagem aqui Tipo Não mudou nada Não mudou nada Vê se tem mais Aqui pra frente tem mais ó Tem mais ponto ó Aqui já tem um ó Esse aqui já tá Assim ó Olhando pela coisa Tá diferente Opa Volta aí Barulho dentro da casa Dentro da casa? Dentro da casa Mas aqui não tá mudando Na imagem aqui ó Dentro da casa mesmo? Dentro da casa Deixa eu ver Parece que alguém derrubou Um bagulho de ferro Sei lá Parece isso mano É dentro da casa Isso aqui é dentro da casa Isso é dentro da casa Parece que alguém tropeçou em alguma coisa Mas sabe um ponto também Lembra quando a gente chegou na casa Lá eu tava escutando uns barulhos Parecia ser do forro E lembra também que o forro foi estourado Alguém tipo subiu lá Não que eu tô dizendo que tinha alguém lá em cima Mas só que tipo Estouraram lá Pode ter bicho agora Ninho Sei lá Alguma coisinha Mas aparenta ser um barulho de ferro Vem mano Vem nos próximos picos de aula Tá vendo? A linha parece que tá rolando bem mais barulho lá Que nos outros Ó aqui tem mais ó Mano Mano Será que par Mano Não sei Tipo Esse ponto aqui É igual os outros Tipo O barulho é muito parecido com os outros lá Tá ligado? Sim Daqueles meio que uns bichinhos batendo É Ué Não Tipo Não dá pra identificar o que que é Tá vendo? Tem uns pontinhos aqui Mas não dá pra identificar Ó Tem um outro aqui Esse aqui já é o barulho mais alto Parece até tipo Tipo Sei lá Uma pancada numa árvore Saca? Tipo Fica vendo Nossa Sabe o que parece? Pé Parece quando tá fechando a tampa daquele buraco Dá uma reparada pra tu ver se não parece quando solta aquela tampa do buraco pra tampar Dá uma reparada pra tu ver É Parece tipo Não que seja É O barulho do bagulho lá Mas parece tipo assim É como se fosse madeira Madeira Batendo Tipo uma porta batendo É muito parecido mesmo Parece muito mano Parece muito mano Parece muito mesmo Ó Aqui Aqui tem um outro ponto Ó E na imagem nada ainda Até agora nada Porque ia mostrar Tipo Com certeza Ia mostrar Se a pessoa passa bem na frente da câmera Aqui mostra Facinho mano E ia dar o pico de áudio dela andando Sim E ia aparecer aí É porque na outra vez que eu fui sozinho Que eu deixei a câmera Eu deixei uma posição totalmente ruim Tá ligado É Deu pra escutar os passos da pessoa Tá ligado Tipo assim Essa câmera também não é feita pra ouvir com perfeição Não É Mas a imagem mesmo Ela é só pra rolar a imagem Ela é como se fosse Ir lá pra segurança mesmo Ó Aqui É um barulho muito parecido com o outro mano Com os outros lá ó O único barulho muito parecido Aquele lá Que parece ser tipo assim Uma porta batendo alguma coisinha E o barulho mais diferente É aquele que lembra um ferro Isso Parece ser muito Tipo um ferro Alguma coisa É um ferro mesmo Tipo Ó E não é nada de rolar Nada E uma coisa O que a gente pode fazer agora É analisar Porque tipo assim Os únicos picos de áudio Esses aí que a gente mostrou Pessoal Lembrando que é muito bom Você tá de fone Pra tentar escutar O que a gente tá escutando Porque como vocês sabem O áudio dessa Da camerazinha Cadê A camerazinha noturna É ruim O áudio dela em si O que a gente vai fazer agora É analisar O vídeo Tipo O vídeo Passa alguma coisa Tá ligado Porque aí a gente consegue Deixar lento Deixar rápido E aí vai analisando Ó Ó Eu vou passar Eu vou passar Tipo O vídeo inteiro Tipo Devagar Tá ligado Aqui é o momento Que a gente deixa a câmera Beleza Ó Pessoal A gente analisou Aqui o vídeo inteiro Inteiro A uma hora E 44 segundos Que a gente analisou O decorrer do vídeo E nada foi mostrado Na imagem Eu tenho Duas Impóteses Mano 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 É impossível Mano Por que Mano Eu tenho Duas Impóteses Falou comigo Velho Tem Calma Que você não reparou No bagulho A casa não tá com mais Uma entrada Mais Ela tá com duas Entradas E tem todas Praticamente Todas as janelas Estão abertas A pessoa Que eu vi Veio de lá Se ele entrou Na casa Ele pode Ó Ó Pensa comigo Pela lógica Ó Raciocina A gente viu a luz Lá Certo Longe Tipo Olhando a casa Pela esquerda Pela esquerda A pessoa Veio pela estrada Tem a estrada Que sai lá Na represa Que você comentou Comigo Sim Nunca viu Veio pela estrada Entrou ali Por onde é a capela Mano Porque o caminho O caminho da capela Tá aberto Tá limpo Tá limpo Tá limpo Foi passado uma máquina Lá mano Tá tudo limpo A casa O cara deve ter Entrado por aquela Porta Sei lá Olhado na casa Ver se a gente Estava lá Viu que não tava Não viu mais nada Não viu luz Não viu nada Voltou pra onde Pra lá Eu acho que nesse Meio tempo Que ele chegou lá E tava voltando Talvez Sei lá mano Pra olhar Se a gente tava Em outro canto Do terreno Foi quando Nós voltou Mano Sei lá Minha teoria Mano Porque Mano Por que que o cara Pensa comigo Por que que o cara Ia vir Por onde a luz Tá vindo Por aquela estrada E tipo Passar Pra entrar Por trás Não faz sentido Porque pra ele Ele ia estar entrando Por trás E a outra porta Tá aberta E ele já sabia Que tava aberta Pode crer E o cara já sabia Que aquela outra porta Tava aberta Então tipo Ele já veio por lá Puta mano Eu acho que é isso Lua Eu acho que o cara Sabe muito de lá Não passou Pra vocês entenderem Não passou nada Aqui na câmera Nada A única coisa Com os pigos de áudio Que foi o que a gente Mostrou pra vocês O mais diferente Foi como se fosse um ferro E se esse ferro For o facão Na pia Ele pondo o facão Na pia Pode ser que sim Pode ser que seja O facão Colocando o facão Na pia Só pra registrar O último momento Que a gente Viu a câmera Foi ó Ainda demorou Mais ou menos 6 minutos Pra deixar a câmera Depois disso A gente foi embora 6 minutos 6 minutos O momento que a gente Escuta aquilo Foi aqui ó Aqui ó Foi aqui ó 35 minutos Meia hora Meia hora depois Foi meia hora depois Meia hora depois Foi meia hora depois Que a gente coisou E a gente viu Eu acho que é Aquela luz Que a gente A gente viu No momento Que a gente tava Olhando o cocô lá É muito escroto Falar isso Nossa que nojento Eu acho que era Esse cara Ele já tava vindo Pra ver Porque eu acho Que ele viu Iluminação na casa Pô se mantém Gente lá E como É longe Tá ligado É longe uma coisa Da outra lá E onde a luz Estava Era longe Mano 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 É isso Olha É isso que eu falo Mano Tipo assim Na moral Deus Ama muito a gente Mano Porque Olha isso Mano Deu tempo Da gente sair E olha que eu torci o tornozelo ainda Mano E ficou moscando lá fora A gente levou um tempo lá Pra você entrar no carro Pra você conseguir dirigir Mano Tipo Foi 30 minutos 30 minutos depois Que a gente deixou a câmera Então tipo assim Vamos supor A gente colocou a câmera Em 6 minutos Demorou mais uns 5, 6 minutos Pra nós sair Então o cara praticamente Chegou menos de 20 minutos Depois que nós saímos Que nós saímos Menos de 20 minutos E não passou nada aqui Então provavelmente É não Provavelmente não É certeza É certeza Essa pessoa Ela entrou pelo sentido Da capelinha Pra dentro da casa Ela não entrou por aqui Porque aqui não registrou nada Aqui na entrada Aqui E mano Se Por mais escuro Que tá aqui Se passa uma sombra Aqui nessa parede Vai dar pra mostrar Tá ligado Que passou alguma coisa E não passou nada Nada E outra Eu sei Certeza Absoluta O bagulho Falou comigo Respondeu É uma pessoa Não era uma pessoa Era uma pessoa Não vem Tem uma galera Que a comentar Fantasma Deixou a roupa ali Não Era mano É pessoa Era uma pessoa Não tem como Falar tipo Ah bagulho Fora do além Não É uma pessoa É uma pessoa Na outra vez que eu fui lá Tinha bolacha Tinha ração de cachorro Foi registrado pessoa Uma pessoa descalça Inclusive Entendeu Então tipo assim Mano Não tem como Não é uma pessoa A gente tá lidando Com perigo real Tá ligado Não é um bagulho sobrenatural É perigo real Entendeu E se realmente Pelo barulho Que o Bruno escutou Se for realmente Um gatilho O risco ainda Era maior ainda Tá ligado É Ah mano Sei lá Não foi registrada A pessoa Não registrou nada Eu acho que Isso aqui Essa casa aqui Já é um bagulho Que Já deu né Já deu Não tem Não vejo motivo Pra voltar lá Porque agora Já se tornou um bagulho Que tipo A gente tá colocando A nossa vida em risco E muito ainda E muito E tipo Outro fator também Mano Tão roubando a casa Depois vão Vão começar a acusar Nós desse bagulho Já O próprio cara aqui Tá meio que acusando Sim Pessoal Vocês estão ligados A nossa índole A gente não vai Nada dessas paradas E Eu acho que Deu né Eu acho que Essa casa Já deu Já A gente vai Eu sei pessoal Que vocês gostam Demais Dessa casa Que a gente vai E se aventura lá Mas a gente vai Trazer uns conteúdos Muito Louco Pra vocês Pra vocês Não sentirem Saudade Dessa casa Mano Porque tá muito Perigoso Voltar lá Pessoal Eu já não queria Voltar Aí Na hora que volta Dá essa zica Mano É E Tipo assim Mano Pra finalizar Sinceramente pessoal Eu queria que a gente Não volte mais Nessa casa Pra finalizar Assim ó Não foi Extra Nada Não Capturou Nada Passando aqui Na imagem Essa pessoa Provavelmente Entrou lá Por trás Como vocês viram No vídeo anterior Aí mano Tipo A pessoa nos acusou Pessoal A gente não faz isso Mano Não tem nem motivo Pra gente fazer isso Pô mano Tipo a gente tem condição De comprar uma tomada Comprar um bagulho Pô a gente não vai ficar Roubando Das casas E outra Puta tomada velha Mano Nem se usa mais Mano A gente Como vocês sabem Também A gente nunca Nem mostra Como que entra no lugar Pra tipo Tentar preservar o lugar Tá acontecendo isso daí Não vou citar Alguém que poderia Porque talvez A gente tenha até Uma noção De quem poderia ser Que a gente já Tipo assim Já viu um pessoal ali perto Caminhão Não é Tá ligado Passar muito caminhão Muita máquina Muita máquina Pra conta do bagulho de cana Né mano Isso Não tô acordando ninguém Mas Eu sei que a gente não foi E eu acho que Que deu mano O cara Ameaçou o Bruno ali Quando ele tava tentando Retirar a câmera Eu acho que Deu né mano Tipo não tem por que A gente voltar lá E outro Eu tentei conversar de boa Com o cara O cara foi Agressivo pra caramba É um cara que não quer Trocar ideia É um cara que nada Então é arriscado Arriscado E é isso É Não tem muito o que falar É isso Não foi registrado nada E eu acho que Essa aqui foi a última vez Que a gente foi nesse casarão Ainda bem Amém Porque É isso Agora Só deixa eu mostrar Um ponto Pessoal Que agora A gente tá tranquilo Aqui né Mas deixa eu mostrar Um pouco Rapidinho Enquanto eu tava lá Pessoal chorando Com o tornozelo Torcido e tudo mais Só pra Só pra ressaltar Que a gente nunca Comentou Ou não comentou Perto Perto dessa casa aí Tem um pé de abacate Muitos pé de abacate É Tem uma fazenda de abacate É uma fazenda É uma plantação de abacate lá Enquanto tava com o pé lá Sabe o que esse moleque fez? Olha aqui ó Olha aqui ó Olha isso aqui ó Vocês querem abacate aí pessoal? Tô vendendo ó Ó Tem todo tipo Todo tipo de abacate ó Aqui ó Ó Ó Aqui ó Aí o que ele fez? Mostra as qualidades Qualidade Esse aqui é o do redondinho É Margarida pessoal Esse é abacate margarida E esse aqui ó É o gota de mel Não Esse aqui chama abacate quintal É muito bom os dois É isso pessoal Eu já até estudei Tem um amigo assim tá ligado? Enquanto você tá lá chorando Com dor O cara vai lá buscar abacate Ah mãe Nós tava lá moscando no carro Enquanto tinha que esperar a câmera Eu tinha que fazer alguma coisa né mano? Mas é isso pessoal Tamo junto E essa casa aí já era Deu o que deu E o que nos resta É só lembranças E abacate Tamo junto É nóis E eu vou nessa